Obrigado. Eu gosto tanto de Dia dos Namorados, para mim é igual Natal. Eu fico esperando por alguém que nem existe. Eu tenho uma ex-namorada bastante maconheira, diga-se de passagem. Ela era tão maconheira, sério, que se eu jogar um verde ela fuma. E ela tem uma mania estranha. Homens, fica a dica, se no Dia dos Namorados, sua namorada quiser fazer uma coisa diferente, não topa, não. Não topa, não, porque essa minha namorada gostava de fio terra. Em mim. Com a bunda desse tamanho, nem se ela tivesse a garra do Wolverine, ela conseguia fazer um fio terra aqui. Não, porque, sério, mulheres, por favor, vai fazer um fio terra no seu namorado, vai colocar o dedo ali, coloca de uma vez. É muita atenção para nós homens ficar esperando, dar um frio na barriga, dar um negócio, a gente tranca o toba. Não, sério. Porque tem menina que chega e faz assim, o que é isso? Está dando like no cu agora? O que você está esperando? Não faz isso. De verdade. Qual é? O que você está esperando? Você vai fazer... Pum, vai aparecer o coração. Não, não é assim. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.